O guarda-roupa casal com espelho 6 portas 4 gavetas Araplac Braga é uma excelente escolha para quem busca funcionalidade, organização e design moderno em um único móvel. Vamos analisar suas características. Design moderno e sofisticado. O design moderno do guarda-roupa Braga proporciona um toque sofisticado ao ambiente. As portas convencionais com detalhe ripado e espelhos, conferem um visual elegante e contemporâneo. Ampla capacidade de armazenamento. Com 6 portas, 4 gavetas internas e 6 prateleiras, este guarda-roupa oferece uma capacidade generosa para armazenar roupas, objetos e acessórios. As divisórias internas são um recurso útil para facilitar a organização do espaço. Praticidade adicional. Os dois cabideiros proporcionam praticidade extra, oferecendo espaço para pendurar roupas de forma ordenada. Isso é especialmente útil para manter suas roupas bem organizadas e acessíveis. Materiais de qualidade. Fabricado em MDP, Dura3 e PVC, o guarda-roupa é revestido com verniz UV e possui acabamento fosco nas cores freijó e carbono. Esses materiais de alta qualidade garantem durabilidade e resistência, tornando o móvel uma escolha confiável para o uso diário. Durabilidade com estilo. A combinação de materiais duráveis e o acabamento estilizado em freijó e carbono não apenas asseguram a longevidade do guarda-roupa, mas também adicionam um toque de elegância ao seu espaço. Conclusão. O guarda-roupa casal com espelho 6 portas 4 gavetas Araplac Braga é uma solução completa para quem busca um móvel funcional, bem organizado e com um visual moderno. Sua capacidade de armazenamento generosa. O design elegante e a durabilidade dos materiais utilizados fazem dele uma escolha atraente para quem procura uma peça central para o quarto. Com esse guarda-roupa, você pode organizar suas roupas e pertences com estilo e praticidade.